Salve clã, bem-vindos a mais um Rogério Show e no vídeo de hoje eu vou reagir ao meu treinamento do fim de semana jogando solo vs squad mas, não deu pra fazer muita coisa, a minha internet não tá boa no Free Fire, não sei porquê quem acompanha meus vídeos sabe que faz tempo que a minha internet tá caindo só nesse jogo se alguém souber aí, me avisa, eu passei o fim de semana inteiro falando com a minha operadora de telefone e realmente o problema não é com eles, porque a internet que eu paro, tudo, eu tô recebendo direitinho não tá tendo oscilação no meu sinal, né, que eles mediram até isso pra ver se o meu sinal tava oscilando com eles, mas não tá então eu não sei, e os outros jogos tá firmeza mas, eu não parei de jogar Free Fire também, pra quem perguntou só de vez em quando eu vou jogar outros jogos no sábado vai ser o meu último vídeo sobre cavaleiros porque o pessoal não tá gostando muito, então eu vou fazer só a conclusão mesmo do que eu achei do jogo e, se alguém souber aí, entender um pouco sobre jogos mobile, internet quiser falar o que que acha que pode ser meu problema não sei se eu tenho que trocar o roteador, mas o roteador é da telefônica deles lá, da empresa eles não vão trocar se eu não provar que tá com problema mas sempre ficou complicado isso daí, mas vamos ver aí é isso aí, fui então pessoal, vamos ver agora o meu react sobre esse treino aí aí a gente vai começar, é uma coisa engraçada, né, mandei você no Zé Carrinho vamos analisar essa jogada e depois eu vou falar o que que o squad errou aí nessa jogada então vai, começou, hein tô aqui com o Zé Carrinho, ó o pessoal tá lá, é um trio, tá vendo? eu atropelei dois desse trio o outro ali, ó, gachadinho lá, foi dar a volta onde é que eu tô? pra tentar salvar os amiguinhos eu desci do carro rapidinho, ó papapá, ele vem um comigo eu até pensei em matar esse outro mas aquele cara chegou, tal aqui ia ficar no gás eu tava blindadão falei, ah eu não vou gastar meu colete, meu treco trocando com esse cara aqui, né perdi a minha vantagem eu fui atrás do loot que era fora da zona de gás e deixei os caras lá no gás aqui veio um bootzinho, ó dei dois capinhas com o IP40 dei mais dois capas com o arrambão e o boot não morreu, né pra você ver minha internet tava com ping já, já ruinzinho, né foi pra 200 e assim, normalmente era pra mim jogar bem com 200 não tão bem quanto, quanto 20, né mas, é o que eu falei no Free Fire isso tá, tá, tá dando uma uns picos doidos aí, cara e aí os caras jogaram o, o airdrop deles ó onde eles jogaram o airdrop e aí foi o erro eles tinham que jogar lá em cima, naquele buraco foi jogar aí, ó eu apareci de novo lembra do primeiro cara que eu atropelei o amiguinho levantou? olha aí de novo, pegando o loot dele ah, mas não perdoei, ó duas vezes eu atropelei o Zé né, o amiguinho dele aí desesperado, né já salvou ele uma vez vamos ver se ele consegue salvar a outra fui tentar subir o capa, cara só que eu, eu não atirei eu errei o botão aí eu não subi mesmo eu tirei retinho derrubei os dois isso que é engraçado, né o squad sempre tem uma pessoa que não vai junto, né eles estavam em quatro mas aí no, na parte só tinha três o quarto deve ser um aleatório que nem perto tava, né pessoal, agora a gente vai ver um vocês tem aquele amiguinho do squad que é o Zé Lutinho ele nem mata o cara mas ele é o primeiro a ir lá lootear você se mata pra matar o maluco mas ele que vai pegar o loot nem te pergunta se você quer uma bala se você tá precisando de vida ele pega tudo e não tá nem aí vocês tem isso daí no squad de vocês? sempre existe um, né no aleatório também sempre vai cair um que é assim então nós vamos analisar esse cara aqui, velho a situação é o seguinte ele tá com os três amigos dele quer dizer, ele tá com dois amigos dele eles estão em três e eles estão tentando matar um Butch o Butch tá no meio dos três eles tão tentando matar eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora mas eu fui lá subi no celeiro e matei vamos ver o que vai acontecer ó o Butch incendiou matei ó os amiguinhos dele lá eu fui lá e finalizei aí o que que o cara vai fazer o cara que vai ficar doido pra ele vai lootear mano, ele vai lootear o que se não foi ele que matou? ele foi pegar o loot, velho tá tão acostumado a ver se é lutinho que nem foi ele que matou talvez ele pense que foi um amigo dele e looteou é, vou lá pegar o loot mesmo não é meu que se lasca e foi lá pegar o loot eu fui lá e finalizei meu nem preciso falar qual foi o erro desse squad né, velho a partir do momento que eles não mataram o Butch o cara que matou não vai ser Butch porque dificilmente um Butch matou outro eles já tinham que ficar esperto, né mano, não ir lá lootear mas beleza vamos analisar outra jogada aqui ó essa aqui a queda vai ser importante porque senão vai vir os Mimini e falar ai Rogério mas como que você vai saber que eles eram do mesmo time não era de times diferentes um fugindo do outro por causa da queda então nós temos que analisar essa partida a partir da queda, tá tô aqui treinando solo versus squad Mas nem sempre cai squad comigo, né? É engraçado isso. Ou sempre tem aqueles, né? Que sempre um cai em um, é do contra e não cai junto com squad, né? Mas olha a queda. Tá vendo que eu tô sozinho em pique até agora? Tô sozinho. Agora veio, ó. Tá vendo? Três. Três juntinhos. Eles são do mesmo grupo. Ó, os três juntinhos ali estão caindo juntinhos porque eles são do mesmo squad. E um foi pra trás que largou o grupo e quis ir sozinho. Sempre tem aquele que cai sozinho, né? Então beleza, a partir daí vocês já sabem que em pique caiu eu e caiu mais um trio. Tamo aí, ó. O trio já tá me rajando. Eu peguei a arma. Um caiu pro celeiro e os outros dois caem nessa casa aqui. E um pegou a arma e saiu correndo. Atirou em mim e saiu correndo. E aí Felipe, ele deixou o amigo sem cover. Fui lá, ó. Derrubei o amigo dele. Ah, esse é porque é muito burro, não é? O que que o cara do celeiro tinha que fazer? Ele tinha que ficar e dar cover pro cara fugir também. Aquele que pegou a arma, velho. Sempre tem aquele que é o faminto, né? Ele pega a arma. Mas se você pegou a arma e o seu parceiro não, velho, dá cover pra ele. Pra ele ir pro celeiro pegar a arma dele também e vir pra cima de mim. Eu fui lá e matei. Aí o que acontece? A vantagem numérica deles acabou um pouco, né? Tava 3 contra 1, agora tá 2 contra 1. É, e não vem me falar que nenhum desses três tava com radar, não. Que eles deveriam estar, sem deveriam ver que eu tô sozinho. E se não tivesse, eles viram que eu tava sozinho. Aí beleza. Eles tão lá looteando, pegando as arminhas pra vir pra cima de mim, né? O duozinho sobrevivente. E o terceiro membro, sei lá, qual que é o quarto membro, né? Caiu separado. Fui lá, ó. Pusei a minotinha aqui, não. Ah, é, eu desci aqui, né? Pra lootear. É, até que foi bom, né? Porque eu peguei mais coisa, ó. Peguei aqui uma boca 2. Mas aí os caras tavam vindo. Eu já subi, deixei a mina. Aí eu dei miss fail, né? Eu fui atirar pra eles não escutar o barulho da mina. Mas eu atirei depois. Então eles viram o barulho da mina. E explodiram. Mas não tem problema nenhum. Vamos analisar agora. Eles vão invadir? Eles tinham que invadir juntos. Um pra um lado, outro pelo outro. Eu iria pela direita e esquerda, mas um cara resolveu ficar lá embaixo, ó. E eu tô lá, só ali, né? Deixa ele. Ele tá lá embaixo, ó. Vamos lá, ó. Deixa ele te arranhar um pouquinho. Roda aí o Alok. Roda uma matinha, porque eu quero forçar ele vir me ruxar, ó. Já que ele tá em maioria, ó. Pá, pá. E cadê o parceiro dele? Parceiro dele, pichirinho, invadir nada, né? Finalizei. Parceiro dele não veio. Onde que tá o parceiro dele, velho? Freud, né? E nem preciso falar onde esse squad tá errando, né, velho? Devia vir junto, ruxar pra cima de mim. Não, tô vindo separado. A vantagem numérica deles, zero. Aí veio, ó, Clá de moitinha. E eu de Umpie botei. Maluca é brabo. Umpie, cara, é muito fácil. Ela tem um dano pro a cabeça e o dano de perto. Então é só você fazer que nem eu fiz nos dois, é ir pra cima. Vai pra cima de Umpie e atira. Finge que você tá com 12, que aí a Umpie funciona. Trocar de longe com a Umpie não dá certo. A Umpie cai muito o dano dela de longe. Ah, aqui tudo bem, ó. Tô aqui na casinha, ó. Eu achei até que esse carinha é Buntie, mas ele só era um novato mesmo pelo nome dele. O nome dele não tem aqueles códigos de Buntie. Ele escolheu esse nome aí. Ah, beleza. Aí eu tô lá, matei o maluquinho, né? Acho que eu até ganhei um joinha dele, não lembro. Ganhei, ó. Ganhei um joinha dele. Aí, beleza. Eu tô aqui, ó, luteando. O cara veio sozinho. Tudo bem. Não sei se a equipe dele morreu, né? Por isso que ele tá aí sozinho. Então, beleza. Só tô aqui jogando o lixo fora. Tava com muito lixo, né? Que eu peguei dele. Arrumando a minha arminha. Agora vamos analisar esse duo, tá? Não sei se era a squad e morreu, mas agora tá em duo. O cara tá vindo aqui, ó. Minha meia parou junto. Me deu no peito, mas beleza, ó. Vou atirar no carro. Por quê? Porque se ele der a volta e ele tem que pegar o carro, eu tô no carro dele. Então eu só dei o carro fraquinho. Ele tá aí, ó. Me acertou no carro, mas caiu. Cadê a dupla dele, cara? Se a dupla estivesse junto, vagando comigo, olha a minha vida. Ela é só ele me dar uma rajada que eu morria também. Mas a dupla dele, pessoal... Eu fui explodir o carro pra ver se eu matava ele na explosão, né? Mas não matei. A dupla dele tá lá embaixo trocando com um boot, velho. Isso que é fogo, mano. De ver que eles vêm pra cima do jogador, não. Um resolve ir lá ficar brincando de bootzinho. Outro resolve ir lá ficar... Deixar o parceiro dele vir sozinho. Beleza, o parceiro dele morreu. Ia vir o gás. O parceiro dele lá tirando, tá vendo? Eu não queria o gás. Só dei uma olhada aqui pra ver se não tinha ninguém me esperando pular, né? Sempre tem aquele que espera você pular da janela pra te pegar na queda, né? Então, eu olhei, dei uma de migué pra ver se ninguém atirava em mim. E atirou, pulei. Tô indo atrás do parceiro dele. O parceiro dele tá atirando. Ó, o parceiro dele tá ali perto da árvore, tá vendo? Ó, eu tô só chegando um pouquinho mais perto. E já era. Matei o parceiro dele também. Agora vamos analisar isso aqui, pessoal. Agora é a cena final. Eu caí aqui de novo. Peguei a minha melhor arma, né? P5. Quem me conhece sabe que eu sou um horror com essa arma, mas tá bom. O cara chegou aqui, ó, sem arma. Tomou essa rajada super potente da minha P5. Pegou a arma, veio pra cima de mim. E eu fui lá, deitou. Cara, assim, eu não entendo muito dessa parte de deitar. Mas, ó, o parceiro veio. Mestre ali no tela aí, ó. Tá bom, um pouco de merda. Deitei também. Pessoal, é bom deitar. Porque, assim, quem assiste meu vídeo sabe que todo mundo que deita, eu mato tirando sarro. Porque, assim, é só você atirar que vai na cabeça quando o cara tá deitado. Você não precisa nem fazer nada. Pelo menos o padrão, né? O cara tá deitado, você atirou na sua frente e vai na cabeça. Beleza, mesmo jogatina, ó. Subiu um boot. O celeiro, o boot não costuma subir. Eu até fui ver se era boot mesmo e era. Por quê? No celeiro, o boot não vai. Ele vai na casa velha, ele vai ali na casa principal, mas no celeiro ele não vai. Se ele veio aqui é porque alguém espantou, né? Então eu já fiquei esperto, né? Alguém espantou o boot pra cá, ele vai vir aqui. E vamos ver, ó. Dito e feito, ó. O barulhinho da pessoa vindo. São passos, né? Mais de um. Tá vindo aqui. Agora tem aquele cara chato. Ele vai sozinho. Sempre tem aquele que se separa do grupo e quando morre, quita. Cara, quando eu tô com o meu grupinho, só morro. Eu fico com o grupo ajudando ainda. Agora, ó. Esse é o cara que vai quitar. Isso que é engraçado, ó. Ele veio sozinho. Veio de bobão sozinho. O grupinho dele tá lá na escola, nesse momento. E eu falei, ah, não vou esperar, né? Laurinha linda, né? Personagem linda. Tomou aí o tirão meu. E quitou. Não seja covarde! Véio, quando eu morro... Olha o grupinho dele aí. Quando eu morro, pessoal. Eu ajudo o meu grupo. Eu dou cal pra eles. Eu falo quem tá precisando de vida. Quem tá com mais colete. Aí, ó. Esse era o grupinho dele, ó. Derrubei em um. Tá vendo? Ele quase me matou, né? Cara de 12 também é complicado, né? Joguei a granadinha aqui. E o parceiro dele tá cometendo o mesmo erro. Tá atirando em quem? Tá atirando no push lá. E eu matando o parceiro dele. O parceiro dele morreu na granada, né? Imagina eles conversando. Que raiva que deve dar. Eu ia ficar com raiva. Ao invés de o parceiro vir me ajudar, eu ia ficar matando o push. Eu só escutando o tiro de silenciada. Fui lutear o amigo dele com calma, né? Tranquilão aí. Aí eu fui lá, né? Onde que estás o parceiro dele? Tá aí, ó. Olha que bonitinho o parceiro dele aí, ó. Pulando. Tomou a primeira rajada. Tentou jogar uma granadinha, né? Mas errou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar as caras por outro lugar, né? Não vou dar as caras no mesmo lugar, não. Ele aqui, ó. Tomou mais uma rajadinha. E um tiro só, né? Catorzinho, mas deu. Agora eu vou dar a volta pra pegar ele fora do cobrado do gelo. E ele vai correr pro gelo. Beleza. Aí, ó. Só se defendendo. Vou jogar a granada, só que ele resolve vir pra cima de 12, ó. E ele errou. Onde que ele errou? Cara, tá rushando de 12. O que que ele fez? Ele se afastou, mano. Quando ele se afasta de mim, a 12 dele perde potência. MP40, não. Essa distância que ele tem, MP40 é forte. Quem tá de 12 tem que colar. E, ó. Por que que ele não salvou o amigo dele? Porque ele tava trocando tiro com esse carinha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Carinha ali que ele tava perdendo tempo com a silenciada. Mano, é Freud, né, velho? É Freud. Mas vamos lá, ó. Matei o mestrezinho Nutella já, né? Matei esse cara. E acho que acabou, né? Ele morreu direto. Só que aí vai invadir outro grupo aqui, né? Outro grupo que tá vindo pra cima de mim. E aí vem o meu desenho. Tô escutando passos. Tô indo pra cima. E ó o meu ping subindo. Só que eu não vi. Cheguei, ó. Achei que ia matar ele. Porque ele já era pra ele ter morrido com essa rajadinha, né? Mas não. Ó meu sangue aí, ó. Meu, agora mesmo minha internet caindo, eu derrubei esse maluco, velho. Fui tentar finalizar com a mina. Pus a mina aí. O parceiro dele vindo. Eu achei que o parceiro dele ia tentar levantar ele. Aí eu fui pra cá rodar a vida, mas... Não, o parceiro dele veio e só deu tiro de misericórdia. Velho, é por isso que eu não gosto. Por isso que eu tô odiando essa internet. Eu só morri pra esse duo aí por causa do meu ping, cara. Se eu não tivesse com um ping ruim, eu já teria derrubado o cara e matado o parceiro. Mas é isso aí. Assim dá pra você entender por que eu tô com dificuldade na rank. Por que eu tô com dificuldade de jogar pra gravar vídeo. É por causa disso aí, cara. Se eu jogo mais solto, na hora da trocação isso acontece, eu morro. Mas tudo bem. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. E fui.